Olha aí, olha nós de novo. Demorou, mas chegou, hein? Rapaz, eu acho que a gente tem algo assim de falta ainda. Será? Será que você sentiu saudade aí? Dessa voz ridícula? Acho que não, né? Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos terminar aqui, ó, esse senhor aí, né? Pra gente concluir isso aí logo, já tá enjoando, né? Fala assim, fala assim, já tá enjoando, a tua avó tá buzando já. Então, vamos terminar aí pra gente partir pra outra, pra outra, outras vídeo-aulas diferentes, né? Beleza? Mas, se vocês quiserem mais vídeo-aulas sim, é só pedir, beleza? Vamos fazer um adiantamento aqui, ó, nessa roupa, nesse terno dele aí, ó. Vou deixar assim, é porque eu coloquei bem próximo aqui a câmera pra gente poder tá vendo aí, mas a gente tenta fazer uma coisa. Vamos fazer a nossa... Pintar aqui o nosso terno. Tô com o lápis H. Vou fazer isso aqui, ó. É, esses... Eu já fiz o esboço, né? Claro, né? Mas a gente vai dar uma corrigida aqui, alguns pontos que tá muito claro, né? É, uns pontos aqui que tá destacado, como esses riscos aqui, ó. A gente vai dar uma... Uma relembrada nele aqui. Porque... Olha, gente, tô com um número H, tá? Eu pensei que ia ser fácil explicar como você fazer um desenho pra não manchar, mas depois eu percebi que não é tão fácil assim, tá? Explicar isso aí pra pessoa. Por quê? Porque quando eu comecei, também era assim. Eu fazia o desenho, e o desenho ficava manchado, e eu não entendia por que o desenho ficava manchado. E hoje, eu tento me lembrar o que eu fazia de errado. Olha só como é complicado você dar aula de desenho. Nem só de desenho, qualquer aula, né? Eu estou tentando lembrar o que eu fazia de errado, você acredita? E não estou conseguindo lembrar o que eu fazia de errado que manchava o desenho. Porque se eu me lembrar, aí fica fácil, né? Aí eu posso passar pra vocês. O que eu fazia que manchava o desenho. Tá? Mas eu vou tentar me lembrar. A gente tá dando uma dica bem legal aí pra vocês. Mas, olha só. Conversando aqui com você, aqui, eu me lembrei de um detalhe. O papel conta muito, tá? Eu já falei isso pro meu amigo aí do... Ele entrou em contato comigo. O papel conta muito, mas ele disse que tá usando o canson. O papel é canson. Mas, aí depois eu falei, não, então não é o papel. O papel dele é bom. O que será que tá fazendo ele manchar o desenho? Um detalhe que mancha o desenho é você estar desenhando com o que eu tô fazendo aqui agora e conversando. Aí tem a ver. Isso aqui, ó, é invisivelmente... Respinga, cara. Saliva no desenho. Tá? Isso aqui. E isso vai molhando o desenho. Quando você passa o algodão, igual eu passei aqui. Se tiver alguma salivazinha, já mancha. Tá? Não sei se é esse o caso dele lá. E outro detalhe é... A nossa mão, ela tem um óleo aqui, ó. Tá? Eu mudei pro número HB aqui, ó. O 2B, né? Pra dar uma escurecida aqui. Onde você vai estar usando aqui? Vamos mudar pra uma gramatura maior. Que eu vejo que tá bem escura essa parte aqui, ó. Tá? Dá pra ver aí, ó. Tá bem escura. Vamos usar aqui, ó. Tô com 6B. Tá vendo? Isso pode ser o 4B. Não tem problema. Olha só. Tô escurecendo aqui no meio. Lembrando que isso aqui pra algumas pessoas não é fácil, tá? Pra você já deve... Que você já tá mais desenvolvido, tá? Pra você pode ser fácil. Mas pra algumas pessoas isso aqui não é fácil fazer. Esses... Esses sombreamentos aí. Por isso que eu fiz um vídeo aí, gente. Como usar o lápis 6B. Se você tá chegando agora no canal. Eu fiz um vídeo aí ensinando você esfumaçar. É um vídeo simples, cara. Mas ajudou muita gente aí. Como usar o lápis 6B. Usar as tonalidades escuras. As tonalidades claras. Esse vídeo aí pode te ajudar. Aqui é o... Aqui é o pincel. Cerdas Macias. Eu cortei ele. Tá? Se você tá chegando agora no canal. Essa vídeo aula tem a... É importante você ver a primeira. Essa aqui... Parece que já vai ser a última. A última desse... Esse episódio aí. Lápis H. Bem de leva aqui pra frente. A gente tá tentando simular isso aqui. Não sei se dá pra ver aí. Tô aproveitando o sol aqui. Tá? Então é outro detalhe também. Que não deixa você manchar o desenho. Eu falei da mão. O toque. Fica tocando. Se você ficar tocando muito aqui. E depois passar de novo. O agudão. O esfumaçar de novo. As digitais. Vai manchar o desenho. A gente tem o suor da mão. Até mesmo que você lava a mão. Basta a mão. Tem um óleo natural. Que a gente tem aí. Com o seu nome. Que ele não pode ficar tocando o desenho. Ele vai manchando. E outra coisa. Se você ficar apagando muito o desenho. Também mancha. A horta. Quem não lembrava de nada. Começa a lembrar muita coisa. Mancha mesmo. Se você ficar apagando. Vem aqui. Se eu apagar aqui. Uma vez até que ainda vai. Mas a segunda. Vez. Já vai comprometendo. Na textura do papel. E o papel vai ficando. Outro aspecto. Aí vai mudando. Aí vai ficar diferente. De um tom para o outro. Vai ficar diferente. Eu estou tentando simular. Essa sombrinha aqui. Né. Vou fazer um tom para o outro. Vou fazer um fundo aqui com a gana ele todo Tá Ele todo aqui com a gana Vou passar um 6b nesse risco aqui Para ele ficar bem escuro Vou passar o pincelzinho aqui Para não ficar mais realista Tem esse escuro aqui A gente vai fazê-lo aqui com o 6b Olha Alguns desenhos manchavam Meu desenho manchava E eu não sabia o que fazer Eu descobri sozinho Fui tentando, tentando, tentando Aí tudo é questão de manuseio Você vai manuseando o desenho Conforme você ainda está no começo Você acaba cometendo alguns erros 6b, tá Cometendo alguns erros E conforme você vai cometendo erros Você vai corrigindo E é uma coisa automática Automática Você começa Não cometer mais aqueles mesmos erros E você, às vezes Que nem eu Como no meu caso Parei de manchar desenhos E hoje eu me pergunto Né O que que eu fiz, né E às vezes Não tem uma resposta assim Exata Eu dou essas dicas aí Que eu acho que Né Funciona Que O melhor Que eu acho não Que eu tenho certeza, né Que não deixa manchar Mas tinha outros fatores Que acontecia Outras coisas que aconteciam No meu desenho Né Que eu não sei Não consigo entender Que nem eu O que eu tô falando É a questão De você ainda não estar É Vamos dizer Bem prático, né Com a técnica E a gente acaba Às vezes Que nem eu tô fazendo aqui agora Aí eu fazendo aqui Nossa Pra mim É muito fácil Fazendo isso aqui, ó Tô fazendo aqui Nossa, fácil Por quê? Porque eu já sei fazer Já tenho mais Treino Já fiz muitas vezes Mas tem gente Que vai fazer isso aqui, ó E não vai conseguir Tá Normal Beleza? Olha o seu 6B, tá Por quê? Porque ele tá começando agora Ele ainda está ainda Até a forma que você Aperta a mão aqui Né Você não tem ainda Um total domínio ainda Normal Isso aí Normal Tá Aí às vezes Isso também Atrapalha Conforme você Não tem um domínio Aqui no sombreamento Você não tem cuidado Você deixa uma mancha mesmo Né? Você tem cuidado A gente deixa uma mancha A gente cria mancha Às vezes Sem Sem querer Tem uma nuvenzinha aqui No meio Eu vou simular Essas nuvens aí Simular elas aqui Não sei se dá A câmera Dá pra ver Tô com o lápis Porque na verdade É umas manchas Bem claro Muito clara Muito clara Você vai ter que escurecer Por isso que é bom desenho Ao vivo No passo a passo Que a gente vai perceber Eu gosto de fazer assim Você vê Eu percebo Que isso aqui tá claro Tá claro E é quase da cor da pele Aqui Quase da cor da pele Então o que eu vou fazer Vou com o 6B Você viu né Vou com o 6B Mas que é importante Você ver o vídeo primeiro Pra depois você Fazer o desenho Eu vou com o 6B Porque Porque eu tô vendo aqui Que precisa É Pode ser com Em vez de ser o 6 Pode ser também o O 2 tá Porque eu já tô usando o 6 Vamos dar uma escurecida Nesse desenho aqui Vamos passar nele todo aqui Ó Ó Todo Agora a gente vai Fumaçar Aqui ó Essa que é a hora perigosa Pra machar o desenho A gente vai cuidar sem mancha Um tomzinho a mais Tá muito claro né Tá muito claro Continuando com o 6B Agora sim A gente vai corrigir Agora sim A gente vai fazer As manchas aqui no meio Aquele jeito Tava muito claro Você concorda comigo Que tava claro Você concorda comigo que tava claro Poderia editar essa parte Editar Entendeu Cortar Mas é bom deixar Por quê Porque vai acontecer com você também Tá Esses erros Essas Esses acontecimentos aí No meio do seu desenho Que aí você vai saber Como sobressair Como acontece aí Naturalmente É um tecido Que a gente quer Pra gente simular A gente tentou fazer Essa sombra aqui Essa aqui Dá uma volta pra cá Aqui ó Vem aqui Dá uma volta pra cá Se você perceber Que ela aqui pra frente Ela dá mais uma escurecidinha Aqui assim ó Você vem aqui ó Tá Simples assim Às vezes a gente complica né Você viu Eu fiz isso aí Complicar aí o negócio Coisa simples cara E às vezes a gente complica Tá Você viu Só o 6B Só precisava do 6B aqui ó Né Só precisava do 6B Não precisava de negócio De H H não sei o que Não precisa disso Você vê que eu usei Só o 6B aqui ó E já resolveu Por mais que já tinha passado o outro Mas aqui não passei nada Aqui ó Vamos provar pra você Que só o 6B resolvi aqui Nesse caso né Esse terno dele Vamos escurecidinho aqui E aí Um detalhe Você pode pedir o vídeo Que você quiser A galera aí Que tá acompanhando sabe A gente já fala Isso aqui não é pra Se amostrar Se aparecer Não É porque a gente tá Realmente tá tentando ajudar A gente tá Comprometido Entendeu A gente não 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 tá vendendo Nenhum curso aqui A gente tá Tentando entregar Tudo de graça Aqui Gratuito Você viu aí ó 6B Tô com 6B 6B Eu tô esforçando bem Nessa parte No encontro da mão Aqui ó Tô tentando escurecer Bastante Segurecer bem Aqui no começo Legal E pra cá A gente vai clareando Aí é onde eu Entra Naquela videoaula Que eu fiz lá Como usar o 6B Quem Assistiu aquele vídeo Tá entendendo aí Por que Que foi Importante Por que é importante Aquele vídeo Isso aqui ó Olha só Aqui eu tô controlando Aqui ó Eu tô Não tô batendo força Já tô Pegando mais leve Tem gente que deixa Uma lista Entre esse e esse Já tô cansado de falar isso Tem gente que tá enjoada Viu falando isso aí Mas é obrigado a falar Porque Tem gente que tá Mandando um desenho Pra mim E eu tô percebendo Que ele não tá fazendo O degradê Bonitinho aí Essa escala aí Eu tô aqui com o pincel Cerdas macias Eu sempre começo Por um lado mais escuro Olha Eu vou fixar isso aqui primeiro Aqui eu vou pegar mais leve Igual eu fiz com o lápis Área grande assim Eu não gosto muito De usar o pincel Vou usar o pincel Só aqui nessa parte mais escura Pra fixar Agora vem com papel Ó Pé higiênico Ó Pé higiênico Agora já não pega mais no escuro Já começa aqui ó Do encontro ó Tá insistindo aqui pra ele fazer Olha tudo isso que acontece O papel correu Às vezes cai no chão Então isso aqui precisa absorver Entender que realmente É natural Que a gente pense Nossa eu sou desastrado Só isso aqui Não é cara Acontece Que a gente no vídeo A gente corta tudo Né E às vezes Manda a gente desiste De desenhar Porque acho que É porque Não tem talento Não tem não sei o que Não sei Né Começa a falar um monte de coisa Mas não Eu gosto de mostrar tudo Beleza Aí cara Agora aqui que entra Né A sua paciência Aqui que entra a sua É como se diz A sua visão De ficar olhando Né E corrigindo Tá Aí você pega Todo o seu tempo aí Que você tem E vai ó Corrigindo alguma coisa Escurecendo Aí Tá mais pretinho aqui Você vai Com o lápis bem apontadinho Não assim como o meu tá aqui Bem apontadinho Todo carinho Todo tempo do mundo Aí você vai só mexendo Ajustando aqui Ajusta ali Aí aí que faz Isso que é o segredo De fazer a gente ficar bonito É o acabamento Entendeu Porque olhando aqui Já tá bom Já tá pronto esse terno Mas se a gente quiser ficar Deixar ele mais bonito ainda A gente vai fazendo Algumas correçãozinhas Cadê o treme Esse aqui Eu tô tendo fazeria Um bocado de Z Um bocado de Zzinha aí Meu Deus do céu Peraí Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Correçãozinha aqui Antes de Eu pular pra mão Corrigir isso aqui Fazer uns detalhezinhos Aqui Que é muito importante Eu até Eu expliquei em um vídeo Que às vezes eu corto A A borracha Cuidado Se você for uma criança Não faça isso Pede pra alguém Fazer pra você Tá Ó A não ser que você tenha A borracha mono Que ela é zero Ainda cortei Ainda fiz uma cunha Nela Ela é boa Pra fazer esse detalhezinho Pequenininho Aqui no centro de São Paulo É fácil A gente encontra Mais fácil Onde você mora Pode ser que não tem Ó Aí você faz uma cunha assim Melhor do que essa Que essa que ficou feia Você apoia em algum Em algum lugar E ó Ó Vamos fazer o seguinte Ó Tem uns detalhezinhos aqui Acho que uns brilhos Não sei Não Pode fazer assim Que não vai ficar mais Você vê que ficou muito Ó Não pode fazer isso Que eu passei o dedo aí Não consigo dar errado Só pra Cuidado pra você não estragar o desenho Às vezes você pensa que vai Fazer alguma coisa legal Se eu acabo estragando o dedo É isso aí pessoal Agora você Calma Fica tranquilo Que essa mão Eu vou deixar pra um próximo vídeo Tá Porque o vídeo ficou grande demais Beleza Então eu vou deixar pra um próximo vídeo Mostrar pra vocês aí O passo a passo da mãozinha aí Como é feito Beleza Cara Não esqueça Até pelo amor de Deus Curte Compartilha esse vídeo Manda no O link No grupo lá do Se você baixar um pouco O vídeo Você vai ver que tem várias opções aí De você compartilhar Você compartilha em qualquer uma das opções aí Você vai estar ajudando bastante aí Tá Aí vai estar incentivando aí Eu continuar aqui com as videoaulas Beleza Tá aí com o pedido aí Dessa videoaula Foi um pedido de um inscrito Como de uma pessoa idosa Ele já tá terminando aí Ok Então curte Compartilha Se você é novo por aqui Se inscreva A gente tem que pedir Não adianta Tem que meningar Meningar Então valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Rodeidão 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 Rodeidão